Eu andei pela Lagoa ontem, tá? Andei pela Lagoa ontem, manda um abraço aos que trabalham ali no Parque Salão de Luciano na Lagoa, os nossos companheiros que estão lá fazem parte do... velam pela Lagoa Beijo pra todos eles lá, viu? Beijo pra todo mundo aí 12h32, diga! Leandro, gay! Uma mulher e foi pra Lagoa Aí ela entrou dentro da loja Aí de repente, dentro da loja, a mulher começou... A socar, né? Eu vou dizer assim Começou a socar Foi presa, Cacau? Foi presa? Já foi Eu vou agora pra ali, é? Flavinho, tá passando pó? Flavinho, se preparando lá Uma mulher foi pra uma loja Segundo os vendedores da loja, a mulher começou a... Depende Aí se for pobre, vão dizer que foi roubo Pô, rico não, é cleptomaníaca, né? Porque a história, né? Quando rouba... rico quando rouba é cleptomaníaca Não é uma doença atestada tal Isso é correto pra voz de ouvir Fobre quando rouba é ladrão Rico quando rouba é cleptomaníaca E se for político roubando Aí não sei, não sabia, né? 12h34, posiciona Flavinho Fernandes comigo aqui na tela aqui, ó 12h34 agora Cadê Flavinho aí? A mulher... Flavinho tá entrando no ponto lá Segura Flavinho aí A mulher foi pra loja E dentro da loja começou, né? Já já eu trago esse assunto aí, ó Homem foi baleado